Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa. Hoje eu quero fazer a avaliação do meu aspirador robô WAP W300. Pessoal, gostei muito dele. Vocês viram aqui no canal o unboxing dele, que eu mostrei o que vem na caixa, os acessórios. Hoje eu quero falar da experiência de uso com ele. Pessoal, gostei muito. Ele é muito legal. Ele é um aparelho que você pode deixar em casa e sair, e deixar ele limpando, que ele executa a tarefa. Vamos dizer assim, quando estiver acabando a bateria, ele volta para a base. E ele é muito inteligente. Ele entra nos cantinhos, ele faz a limpeza. Aqui fica o compartimento onde fica armazenado a poeira. Eu recomendo que você, a cada duas ou três limpezas, esvazie ele. Ele tem essas escovas aqui, essas rodas, ele consegue passar até por pequenos desníveis, o que é muito bom. Então, ele é um aspirador que eu chamaria de intermediário. Ele não é nem daqueles mais básicos, nem dos mais caros. Ou seja, ele tem ainda a função de controle remoto, a base carregadora, mas não tem aplicativo, integração com assistentes. Mas gostei, pessoal. Gostei muito do resultado com ele. Estou achando ele bem legal. E aquilo, pessoal, uma das coisas mais legais, que vocês vão ver aí no vídeo, é que ele serve para limpar cantos difíceis, como aí embaixo do sofá. Ele vem com o controle, com o que você pode controlar, dar umas direções para ele, se ele não passou em algum lugar. E ele também tem o botão de voltar para a base carregadora. E aí, não se preocupe, pessoal, porque se ele não encontrar, às vezes ele dá uma de meio burrinho, você levanta ele, ele já desliga, coloca ele no chão, e aí ele faz o trabalho dele e volta para a base. Mesma coisa se ele ficar preso em algum lugar. Logo depois de um tempinho, ele desliga, depois você tira e liga ele de novo. Então, vamos lá. Não tive nenhum problema, assim, dele, vamos dizer assim, se machucar ou derrubar alguma coisa. E o resumo da ópera, pessoal, é esse. É um ótimo aparelho, provavelmente vai satisfazer você que está procurando o aspirador robô. E é isso, pessoal. Se eu recomendo, pessoal, recomendo, recomendo sim. O aspirador aí, esse é um verdadeiro aspirador robô intermediário, o custo-benefício dos aspiradores. E, no geral, gostei muito da experiência. Falando de aspiradores robô em geral, eu recomendo. Por quê? É a tecnologia compensando o que nós não podemos fazer. No meu caso, sim, seria o tempo. Ele me faz economizar muito tempo, porque eu já saí de casa, assim, deixei ele trabalhando. E, no final, ele deu uma aspirada bem legal na casa. Claro que alguns cantinhos, algumas coisas, você vai ter que fazer manualmente. Mas, ajuda bastante. É isso, pessoal. Aquele grande abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Beijão e tchau!